Você já deve ter ouvido falar de gatilhos mentais que vão te ajudar a vender muito mais. Isso é copywriting, é utilizar esses gatilhos em textos persuasivos, que podem estar inclusive em roteiros de vidas ou outros lugares. Mas existem também outras estratégias de copy para além desses gatilhos mais básicos que vão te ajudar a fazer vendas muito mais rápidas e reais. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Sebrae Talks, o canal do Sebrae aqui no YouTube. Eu sou Vanessa Brunt, especialista em crescimento de marcas e influência digital e fundadora da agência CiaTV, de marketing e assessoria de imprensa. E antes de irmos para esses segredos, vamos lembrar da importância de se inscrever aqui no canal do Sebrae para ter acesso a muitas outras dicas que vão te fazer estar lá na frente e alcançar muito mais sucesso no seu negócio. Aproveite também para apertar aqui no sininho e receber as notificações dos novos conteúdos. E não esqueça de seguir o Sebrae nas redes sociais, porque por lá tem muito mais. A chave para o sucesso é gerar sensações. E esse é o primeiro segredo que você não pode esquecer ao escolher as palavras que você vai utilizar ao falar com o cliente no atendimento, ao fazer conteúdos nas redes sociais da sua marca ou em qualquer outro momento. Ao invés de você falar, por exemplo, estou vendendo esse apartamento de três quartos, uma suíte. Não! Isso é aquela coisa básica que todo mundo diz. O que você vai falar é o seguinte, estou vendendo aqui esse apartamento perfeito para a sua família. Olha esse pôr do sol para você aproveitar com o maridão aqui na varanda e esse espaço para as crianças que vão estar aqui correndo sem empecilhos. O que você está gerando aqui para o seu cliente? Visualização de imagens. Imagens visuais aqui no nosso cérebro causam o quê? Sensações. É isso que você tem que causar. E é por isso que você não vende condicionador. Você vende cabelos bem hidratados, perfumados. Você faz o cliente sentir as sensações que o seu produto vai causar na vida dele. A transformação que o seu produto vai causar na vida dele. Por isso, use palavras que geram essas sensações. Quando a gente usa a palavra perfumado, a pessoa tenta pensar naquele cheiro e ela já começa a sentir. Quando a gente começa a descrever como vai ser aquele momento, ela já começa a sentir. E é por isso que se você quiser vender, por exemplo, hidratantes para massagens, você não vai falar Ai, esse hidratante para massagem ajuda a pele a ficar mais hidratada, mais cheirosa. Não. Você vai falar Aproveite esse hidratante no dia dos namorados para fazer aquele momento de spa com o seu marido. Ou que tal fazer o seu dia dos namorados com as amigas, porque as solteiras também merecem. Aproveite para fazer aqui com esse hidratante o seu spa com as amigas. E esse hidratante vai também fazer com que vocês cheguem na balada muito mais cheirosas. Olha só, você já botou aí um monte de situações na cabeça do seu cliente e ele vai querer aproveitar. E o gatilho da precaução é muito mais importante do que o gatilho do cuidado. Quando a gente está falando de criar momentos para os nossos clientes, nós estamos falando também do cuidado que ele vai receber com aquele produto. Ou seja, quando a gente fala de cabelos hidratados, ao invés de só falar que a gente está vendendo um condicionador, a gente está falando do cuidado que ele vai ter com o próprio cabelo. Agora, quando a gente fala de precaução, a gente ganha ainda mais. É quando a gente fala daquele problema que o cliente nem sabe que ele tem. Então, quando a gente fala de cabelo hidratado, o cliente já pensa Poxa, meu cabelo já ficou ressecado. É um problema que ele já tem. Agora, quando a gente vem falando para ele, nunca mais tenha frizz no seu cabelo, nunca mais tenha o momento em que as suas pontas vão ficar duplas. E se você nunca passou pela situação de depois do verão ficar com aquele cabelo ressecado, saiba que você nunca vai precisar passar. Melhor ainda é quando a gente usa o gatilho da precaução, mostrando para o cliente um ressignificado. Ou seja, você vai ficar ciente agora de uma coisa que você ainda não sabe. Sabe esses condicionadores que você usa no seu dia a dia? Eles são péssimos para o seu cabelo. Eles não funcionam. Eles te enganam. E só você vai ficar sabendo disso agora, porque eu estou contando para você. O que eu estou fazendo aqui? Ressignificando e fazendo você sentir exclusividade. Você está ciente de uma coisa que outras pessoas não estão. E além de tudo, você está aprendendo sobre algo que você achava que era de uma forma, e agora você está descobrindo que não é. E aí você vai querer o meu produto. Porque eu estou dizendo que o meu produto não tem aquelas coisas tóxicas que aqueles outros condicionadores têm. Então o que eu estou fazendo aqui é ressignificar e gerar precaução para você. Esse é um outro gatilho que fica aqui entre a gente. É o nosso segredinho para a gente usar nas nossas empresas. E não adianta você fazer tudo isso que a gente está falando se você usar palavras negativas com os seus clientes. Como assim? Ao invés de chegar para o seu cliente e falar Sinto muito, não fizemos Y ainda. Não fizemos isso ainda hoje. Sinto muito, deu problema naquele produto que estávamos enviando para você. Mas nós já conseguimos resolver. Inverta a ordem da frase. Ao invés de você falar o sinto muito ou o problema ou a coisa negativa primeiro, fale a coisa positiva primeiro. Então você vai começar a sua frase falando Hoje nós conseguimos enviar um produto extra para você. Porque infelizmente tivemos um problema no envio do outro produto, mas ele também vai chegar rapidamente. Vê a diferença? Você começa dando algo para o seu cliente, dando uma novidade. Você está sendo positivo. E isso, nas sensações que você vai causar, faz muita diferença. Assim como as escolhas das palavras que você vai utilizar. Use palavras como ganhe, receba, ao invés de compre. Comprar é uma palavra que gera a sensação de perda. Eu estou comprando, né? Então mesmo que seja uma coisa incrível, maravilhosa que você está adquirindo, é uma palavra que gera uma sensação de que você está perdendo algo para ter outra coisa. Agora se você fala, ganhe todos os benefícios desse condicionador clicando aqui no link da nossa biografia. Você não está usando, compre o seu condicionador. E você está gerando sensações positivas. Use palavras como segredos, testado, garantido. Palavras positivas têm poder. E no meio de tudo isso, nada melhor do que contar uma boa história. Quando a gente fala de história, a gente pensa em uma coisa longa, né? A gente pensa em um livro cheio de páginas, ou um filme que a gente vai parar para assistir. Mas você pode contar uma história em três segundos. Por exemplo, Então você também pode fazer isso. Você pode aproveitar histórias de forma resumida, mas cativante. Que gerem conexões com o seu público. E se você usar todos esses gatilhos sobre os quais estamos falando aqui, junto com um bom storytelling, você vai conseguir um alcance muito maior. Como é que funciona esse storytelling? Você vai contar histórias dentro de uma conexão com o seu produto. Vou dar um exemplo aleatório. Você pode começar falando sobre uma série do momento que está bombando. E conectar a história daquela personagem com como o seu produto resolveria os problemas dela. Você vai cativar as pessoas que gostam dessa personagem. Obviamente estudando o que o seu público gosta de fato, para você falar sobre o que conecta com eles. E você vai gerar essa conexão falando do seu produto e gerando muito mais desejo. Assim como você pode contar algo sobre a história da sua empresa. Ou como o seu produto mudou a vida de algum cliente. Ele vai começar um videozinho, ou vai começar ali uma mensagem falando sobre isso. E principalmente, comece sempre o storytelling, aqui vai uma dica de ouro, como se você não fosse falar de produto nenhum. Comece contando de fato uma história. Por exemplo, hoje eu estava passeando com o meu cachorro. E ele, do nada, começou a fazer xixi no meio da rua, no pé das pessoas. As pessoas vão parar para assistir esse vídeo, para tentar entender. Como assim? O meu cachorro não faria isso. Será que ele faria? Será que eu vou passar por isso também? Para ele deixar prestar atenção nesse vídeo aqui. Parece que vai ser uma história engraçada, curiosa. Assim como um dentista pode chegar contando sobre o dia em que ele sentiu o maior bafo da vida dele. E ele parou ali para resolver aquela situação e tentar ficar distante da pessoa. E aí, no final das contas, ele começa a dar várias dicas de como você não vai ter bafo e de como o serviço dele pode te ajudar para isso. Veja só, ele começou contando uma história que não parece que vai ter venda nenhuma ali. Cativou você, prendeu você e depois trouxe você para ele. E muito se fala sobre resolver a dor do seu cliente. Resolva a dor e você vai conseguir entender melhor o seu produto? Resolva o problema do seu cliente e você vai conseguir cativá-lo muito mais. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas existe algo que você pode resolver que é muito mais poderoso. Resolva os sonhos do seu cliente. Então não fale só da dor que ele tem, do problema que ele tem para resolver, mas sim de como ele pode alcançar os sonhos dele. Ao invés de você falar, eu vou fazer com que sua empresa não tenha mais que pagar impostos. Nossa, um sonho, né? Mas ao invés de você falar apenas isso, você pode falar, eu vou fazer com que sua empresa lucre muito mais e isso vai fazer com que os impostos já não sejam a dor no seu bolso. O que é que você está fazendo? Você está falando do sonho acima da dor. Isso também vai te ajudar a cativar ainda mais. Você que chegou até aqui pode ter ainda mais diferenciais. Sabe como? É só vir aqui na parte da descrição que fica logo aqui embaixo neste vídeo. Você vai encontrar planilhas empresariais, artes editáveis e muitos conteúdos gratuitos incríveis feitos pelo Sebrae com os melhores especialistas para você descobrir outros segredos, dicas e caminhos que você nem imagina para o crescimento da sua empresa. Vem com a gente e aproveite. Lembre de se inscrever e acompanhar o Sebrae nas redes. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho